Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, um breaking news, né? No meio do domingo, passando para atualizar vocês com algumas informações internacionais, informações importantes, afinal o Inter está contratando, né? Estou aqui dentro do carro, não é o habitual que eu faço com vocês, mas essa informação não podia esperar. Então vamos falar sobre isso, enquanto vocês deixam o like no vídeo e se inscrevam no canal, beleza? Gente, o Inter está no mercado, né? Nos últimos dias de janela, lembrando a janela encerra no dia 1º de agosto, que se eu não sou enganado é na terça-feira, o Inter pode contratar jogadores de fora do país. E dois nomes devem completar essa lista, né? Somados ao Gustavo Maia, que será anunciado pelo Internacional amanhã, jogador de lado de campo que está vindo do Barcelona B, né? O Inter está contratando o zagueiro Caique Rocha, jogador formado pelo Santos, com passagem pelo São Paulo e que estava na Sampdoria, né? O time italiano é um zagueiro alto, 1,95 de altura, que tem uma boa saída de jogo, joga pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, ou seja, vem para uma reserva ou um substituto do Vitor Cuesta. Afinal, o Pedro Henrique foi emprestado ao Esporte Recife, também já era um zagueiro contestado. O Lucas Ribeiro deve retornar ao Hoffenheim da Alemanha a partir de 31 de dezembro e resta o Zé Gabriel, né? Que também é bastante contestado pelas últimas atuações. O Gabriel Mercado, né? Jogaria mais do lado direito, né? No lugar do Bruno Mendes, que tem feito boas partidas e há uma afirmação já no setor defensivo. O Caique Rocha, ele já postou, né? No seu Instagram, alguns stories, né? Viajando da Itália para Porto Alegre, ele é guardado no começo da próxima semana, né? Entre segunda e terça-feira, para assinar o contrato com o Inter. O contrato deve ser no mesmo molde do Gustavo Maia, um empréstimo com passe fixado e opção de compra, né? Então, o Inter agindo aí na reta final da janela de transferências. Outro nome que está na pauta e que pode vir e até gerou muita empolgação, né? É o do Gustavo Assunção, jogador de meio campo do Famalicão de Portugal, né? Um dos times que tem feito boas campanhas aí no futebol português. O Inter está tentando este jogador. Ele tem 21 anos de idade, é bastante promissor. Falei com algumas pessoas que conhecem ele e me disseram que é um jogador que tem muita leitura de jogo, muita capacidade e muita dinâmica. Alguns o compararam até com algumas características, é bom dizer aqui, né? Características semelhantes à do Edenilson, né? Jogador do Internacional que foi convocado recentemente para a seleção brasileira. Eu não sei, né? Sinceramente, se o Inter está observando, né? E há uma situação de ocasião, uma situação de mercado, ou se o Inter já está prevendo um assédio maior ao Edenilson por conta da convocação para a seleção brasileira. Mas o Inter está de olho nesse jogador. Claro, o tempo é escasso, né? O tempo é curto, né? Como eu disse, a janela fecha na terça-feira, o Famalicão é de Portugal, então contaria, né? Como uma transferência internacional. Então, gente, o negócio é muito difícil, mas não é impossível. O Inter está tentando esse atleta. E é isso, né? O Inter, então, neste pré-jogo agitado, teve outras situações, mas a gente fala melhor sobre isso na live pré-jogo, que abre a partir das 5h15 da tarde aqui no Instagram. Estejam lá, beleza? Não esqueçam de apostar também na One X Bet, maior global bookmaker do mundo, que te dá crédito dobrado na hora de apostar. Beleza? Vou deixar tudo no primeiro comentário fixado. Aquele abraço, espero que tenham gostado, do plantão, né? Colar News aqui, né? Quase. Aquele abraço, tamo junto. Tchau!